Só lembrando que Henrique Gravação tá gravando mais nós aqui hoje, é, e Luiz CD A partir de agora é o chapa da pisadeira que bota pra torar que não amara, é Luiz CD tá aí, assim ó Esse aí que é teu marido, esse aí não tá com nada, deixa você só em casa Só vive na balada, toda festa que ele vai Rebe cachaça, chega em casa embriagada e não consegue fazer nada Isso aqui é a pisadinha do Chapinha, joga na pegada aí menino Segura, vai Esse aí que é teu marido, esse aí não tá com nada, deixa você só em casa Só vive na balada, toda festa que ele vai Bebe cachaça, chega em casa embriagada e não consegue fazer nada Esse aí que é teu marido, esse aí não tá com nada, deixa você só em casa Só vive na balada, toda festa que ele vai Bebe cachaça, eu cheguei em casa embriagado, não consegui fazer nada Eu disse bebe, bebe, bebe descarado Eu disse bebe, bebe, bebe descarado E os pedaços da camisa ficou em cima da casa Eu disse bebe, bebe, bebe descarado Eu disse bebe, bebe, bebe descarado Eu disse bebe, bebe, bebe descarado E essa pisadinha do chapinha de mim Esse aí que é teu marido, esse aí não tá com nada, deixa você sair em casa Só vive na balada, toda festa que ele vai Bebe cachaça, chega em casa embriagado, não consegue fazer nada Esse aí que é teu marido, esse aí não tá com nada Você sai em casa, só vive na balada, toda festa que ele vai Bebe cachaça, chega em casa embriagado, não consegue fazer nada Eu disse bebe, bebe, bebe descarada Eu disse bebe, bebe descarada Eu disse bebe, bebe descarada E os pedaços da camisa ficou e se manda a casa Eu disse bebe, bebe descarada Eu disse bebe, bebe descarada Eu disse bebe, bebe descarada Valeu Renan! Vou ver na pegada, na batida Vem sabor mais ou menos assim, velho Da vaquejada, pumba, pumba para o botão e na boiada Eu sou carrasco, da cama eu sou cruel O uísque, Red Bull e o bol cheio de dinheiro Galera fica louca na boiada Da vaquejada, pumba, pumba para o botão e na boiada Eu sou carrasco, da cama eu sou cruel O uísque, Red Bull e o bol cheio de dinheiro Galera fica louca na balada do vaqueiro Bota na pisada Bota na pisada Bota na pisada Mandei lavar meu carro, regular meu paredão Reparei meus cavalos, quartos de milho de alazão Peguei a minha cela, esporalou, vancho pai Coloquei os cavalos lá em cima do régua Olha aqui eu vou pra rosaria, vou com a mulherada No fim de semana eu vou partir pra vaquejada A vaquejada, pumba, pumba para o botão e na boiada Eu sou carrasco, da cama eu sou cruel O uísque, Red Bull e o bol cheio de dinheiro Galera fica louca na boiada do vaqueiro A vaquejada, pumba, pumba para o botão e na boiada Eu sou carrasco, da cama eu sou cruel O uísque, Red Bull e o bol cheio de dinheiro Galera fica louca na balada do vaqueiro Mandei lavar meu carro, regular meu paredão Preparei meus cavalos, quartos de milho de alazão Peguei a minha cela, esporalou, vancho pai Coloquei os cavalos lá em cima do régua Olha aqui eu vou pra rosaria, vou com a mulherada E no fim de semana eu vou partir pra vaquejada A vaquejada, pumba, pumba para o botão e na boiada Eu sou carrasco, da cama eu sou cruel O uísque, Red Bull e o bol cheio de dinheiro Galera fica louca na balada do vaqueiro A vaquejada, pumba, pumba para o botão e na boiada Eu sou carrasco, da cama eu sou cruel O uísque, Red Bull e o bol cheio de dinheiro Galera fica louca na balada do vaqueiro Tô vendo a pegada aí Dia 17 nós estamos no clube do miojo Isso aqui é bruto dos teclados É o menino que navega nas teclas E a novinha vai no chão Eu quero poesia, eu escuto roupa nova Eu escuto o Djavan, os caras que eu sou fã Tô lindo, tô solteiro na balada Tô nem aí pra nada Quero é curtir, quero é beijar Bruninho nos teclados E ele passa pra gerar E a novinha vai no chão E a novinha vai no chão E a galera tá pedindo pra tocar no paredão O Bruninho tá tocando, é a nova sensação E a novinha vai no chão, novinha vai no chão E a novinha vai no chão, novinha vai no chão E a novinha vai no chão, ele não vai no chão E a novinha vai no chão, novinha vai no chão Valeu Gil, primeiro convite, aê! Daqui a pouco tem o rei das cabritinhas Jogando a pegada, aê! Eu quero poesia, eu escuto roupa nova Escuto o Djavan, os caras que eu sou fã Tô lindo, tô solteiro na balada Tô nem aí pra nada Quero é curtir, quero é beijar Renan tá ali, o que ele volta é pra gerar E a novinha vai no chão, novinha vai no chão E a novinha vai no chão, novinha vai no chão E a galera tá pedindo pra tocar no paredão As novinhas tão descendo, é a nova sensação E a novinha vai no chão, novinha vai no chão E a novinha vai, novinha vai no chão Jogando a pegada aí Eu tô curtindo a tarde com o meu som ligado Chegou a Patricinha descendo até embaixo Ela ficou pirata com o som do meu paredão Agora toda hora é descendo até o chão Se eu desligar o som, ela faz cara de choro Se eu aumentar o som, ela vem dançar de novo Acho que a Patricinha já ficou no grau Quando eu ligo o meu som, eu gosto quando eu faço Pau, 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 meu som é pau, pau, pau Ela que é pau, pau, pau Meu som é pau, pau, pau Ela que é pau, disse pau, pau Meu som é pau, pau, pau Ela que é pau, pau, pau Meu som é pau, menino Jogando a pegada aí Eu tô curtindo a tarde com o meu som ligado Chegou a Patricinha descendo até embaixo Ela ficou pirata com o som do meu paredão Agora toda hora é descendo até o chão Se eu desligar o som, ela faz cara de choro Se eu aumentar o som, ela vem dançar de novo Acho que a Patricinha já ficou no grau Quando eu ligo o meu som, ela gostar Vai pau, pau, pau Meu som é pau, pau, pau Ela que é pau, pau, pau Meu som é pau, pau, pau Ela que é pau, 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 meu som é pau, 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 ela que é pau, 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 meu som é pau, é Olha o ICD A pisadinha do chapinha, vai Olha lá, papá, papá de nega boa, papá, papá, papá de nega boa, papá, papá, papá de nega boa Eu tô abandonando o amor dessa coroa Olha lá, papá, papá, papá de nega boa, papá, papá, papá de nega boa, papá, 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 papá de nega boa Eu quero recabar na pele do amor Joga, borão! Estega tá aqui, menino, eu tô encerrando a mão pra eu Meu carro é uma Hilux, um carro em guarda, bota minha nega dentro Toma cerveja gerada, eu ligo o som e o paredão Zé lá, vem nos braços dessa coroa, vou morrer em BH Papá, papá, papá de nega boa, papá, papá, papá de nega boa, papá, papá, papá de nega boa Eu quero recabar na peça e gastar em minha coroa Papá, 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 papá de nega boa, papá, papá, papá de nega boa, papá, papá, papá de nega boa Meu carro é uma Hilux, um carro em guarda, bota minha nega dentro Bem-vindo, você meu julha gerada, eu ligo o som e o paredão Zé lá, vem nos braços dessa coroa, vou morrer em BH Papá, 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 papá de nega boa, papá, 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 papá de nega boa Eu quero recabar na peça e gastar em minha coroa Papá, 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 papá de nega boa, papá, papá, papá de nega boa, papá, 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 papá de nega boa Joga no salão envolvente, vai! Estourado aqui, menino Valeu, Henrique, gravações de Nova Linda Gravando tudo, Leozinho Moral Estourado Eu boto minha negra dentro Eu tomo cerveja gerada Eu ligo o sonho, o paredão Zelado nos braços dessa coroa Eu vou morrer no embriagado Rapá, rapá, bota de negra boa Rapá, rapá, bota de negra boa Rapá, rapá, bota de negra boa Eu quero recabar da peste E costa aí, meu torno Olha lá, 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 lá Rapá, rapá, bota de negra boa Rapá, rapá, bota de negra boa Rapá, rapá, bota de negra boa Deixa, vai, menino Valeu, Renanzão A negra boa me chamou Pra fazer o tchá-tchá Eu logo arretei e fui fazer o tchú-tchú-tchú A negra é muito boa, todo sabe que ela é minha Eu vou fazer com ela o que papai fez com ela É desse jeito que nós bota pra geral Diz que é É desse jeito que Bruno vai te pegar Essa negra é muito boa É sucesso nacional Boa nos paredão, nós FM todo dia A negra é muito boa, só desfila de calcinha Eu vou fazer com ela o que eu fiz com a tua tchá-tchá É desse jeito que nós vai te pegar Olha que é tu Tchá-tchá-tchá É tchú-tchú-tchú-tchú-tchú-tchá É tchú-tchú-tchú-tchú-tchá Nós bota pra geral, menino A negra boa me chamou pra fazer o tchá-tchá Eu lá no AVD fui fazer o tchú-tchú-tchú A negra é muito boa, todo sabe que ela é minha Eu vou fazer com ela o que papai fez com a minha É tchú-tchú-tchú-tchú-tchú-tchá É tchú-tchú-tchú-tchú-tchú-tchá É tchú-tchú-tchú-tchú-tchú-tchá É desse jeito que nós vai te pegar Olha que é tu Tchú-tchú-tchú-tchú-tchú-tchú-tchú-tchá É tchú-tchú-tchú-tchú-tchú-tchú-tchú-tchá Essa nega é muito boa, é sucesso nacional Voando os paredão nas FM todo dia A nega é muito boa, só desfila de calcinha Eu vou fazer com ela o que papai fez com a manhã É desse jeito que nós vai de pegar Já quer tchu, tchu, tchá, tchá É tchu, 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 tchá, tchá Bota pra geral, não, vai! Amizadeando chapinha Amizade envolvente do meu Brasil Os caras tão tudo doido Tão tudo doido Quero agarrar minha lá pra de nega boa Os caras tão tudo doido Tão tudo doido Quero agarrar minha lá pra de nega boa Mas essa nega é minha, eu não troco por ninguém Você pode ter dinheiro, carro de luz também Só sai comigo, eu sou seu marido Eu quero ver ela só Chama, menino Tudo, 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 tudo doido Quero agarrar minha lá pra de nega boa Os caras tão tudo doido Tão tudo doido Quero agarrar minha lá pra de nega boa Olha que é tudo, 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 tudo doido Quero agarrar minha lá pra de nega boa Tudo, 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 tudo doido Caprichê no solinho Os caras tão tudo doido, tão tudo doido Cara agarrar minha lata de nega boa Os caras tão tudo doido, tão tudo doido Cara agarrar minha lata de nega boa Os caras tão tudo doido, tudo, tudo doido Cara agarrar minha lata de nega boa Os caras tão tudo doido, tão tudo doido Cara agarrar minha lata de nega boa Essa nega é minha e eu não trago por ninguém Você pode ter dinheiro, carro de luxo também Só sai comigo que eu te dou carinho Eu quero ver ela perder o chapa da pesadinha Olha que é tudo, 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 tudo doido Cara agarrar minha lata de nega boa Olha que é tudo, tudo doido, tudo, tudo doido Cara agarrar minha lata de nega boa Olha que é tudo, 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 tudo doido Cara agarrar minha lata de nega boa Olha que é tudo, tudo doido, tudo, tudo doido Capricha, menino Hoje eu não vou solteiro pra casa nem que queira Valeu, maçara nuca, bichão Eu te vendo aí Isso é a pesadinha mais envolvente do meu Brasil E não quero mais fazer amor Só eu e ela agora Eu era amiga dela Eu era amiga dela E não quero mais fazer amor Só eu e ela agora Eu era amiga dela Eu era amiga dela Eu disse Eu era amiga dela Eu era amiga dela, eu era amiga dela Eu disse eu era amiga dela, eu era amiga dela Abre o chabranão do salinho, vai Parece um cura amigo, eu vou te contar pra você acredite A menina que eu fico, ela me chora, reza um pedido Parece um cura amigo, eu vou te contar pra você acredite A menina que eu fico, ela me chora, reza um pedido Eu me dei bem, eu me dei bem Sou tipo achor no osso, faz o velho cargonhoso Eu me dei bem, uma morena, uma loura Fez a ver, adorou, agora viciou E não quer mais fazer amor Só eu e ela, agora eu era amiga dela Eu era amiga dela, não quer mais fazer amor Só eu e ela, agora eu era amiga dela Eu era amiga dela, eu disse eu era amiga dela Eu era amiga dela, eu disse eu era amiga dela Eu era amiga dela, eu era amiga dela Eu era amiga dela, eu disse eu era amiga dela Eu era amiga dela Jogando a pisada do chapinha aí Parece um cura amigo, eu vou te contar pra você acredite A menina que eu fico, ela me chora, reza um pedido Parece um cura amigo, eu vou te contar pra você acredite A menina que eu fico, ela me chora, reza um pedido Eu me dei bem, eu me dei bem Sou tipo achor no osso, faz o velho cargonhoso Eu me dei bem, uma morena, uma loura Fez a ver, adorou, agora viciou E não quer mais fazer amor Só eu e ela, agora eu era amiga dela Eu era amiga dela, não quer mais fazer amor Só eu e ela, agora eu era amiga dela Eu era amiga dela, disse eu era amiga dela Peguei minha sapona, saí pra tocar forró Chapada pisadinha, pisadinha bem melhor Peguei minha sapona, saí pra tocar forró Chapada pisadinha, pisadinha bem melhor E a poeira está subindo e o suor está descendo A gente vai dançando, treme, treme, treme E a poeira está subindo e o suor está descendo A gente vai dançando, treme, treme, treme A diferença, a diferença tá no ar Chegou de carro, nova mulher até quer andar A diferença, a diferença tá no ar Chegou de carro, nova mulherada quer andar A diferença, a diferença está no ar Chegou de carro, nova mulherada quer andar A diferença, a diferença está no ar Paboca, bichão, paboca, vai! Você aprendeu a dançar de lá, não é? É, vou aprender com tudo Peguei minha sofona, saí pra tocar forró Bruninho nos pega da pisadinha bem melhor Bruninho nos pega da pisadinha bem melhor E a poeira está subindo e o suor está descendo A gente vai dançando, do treme, treme, treme A poeira está subindo e o suor está descendo A gente vai dançando, do treme, treme, treme A diferença, a diferença está no ar Chegou de carro, nova mulherada quer andar A diferença, a diferença está no ar Chegou de carro, nova mulherada quer andar A diferença, a diferença está no ar Chegou de carro, nova mulherada quer andar A diferença, a diferença está no ar Paboca, bichão, vai! Vai, Zafone! Ai! Eu cheguei em casa B, briguei com a minha mulher Ficou com raiva de mim, fui dormir no cabaré Outro dia eu cheguei, a minha paralisa quebrou O meu pé na roupa rasgou a minha camisa No fim da minha resta que eu virei levando na pisa Mulher batia em mim, quem bateu no chão Ô mulher, não bate mais que eu não vou mais não Mas a mulher batia em mim, como quem bate no chão O pedaço da camisa ficou rasgado no chão A pisadinha do chapinha É rico em gravação De Nova Lida, meu patrão Uh! Nelzinho, CD É! Eu cheguei em casa B, briguei com a minha mulher Ficou com raiva de mim, fui dormir no cabaré Outro dia eu cheguei, a minha paralisa quebrou O meu guarda-roupa rasgou a minha camisa No fim da minha resta que eu virei levando na pisa Mulher batia em mim, quem bate no chão Ô mulher, não bate mais que eu não vou mais não Mas a mulher batia em mim, como quem bate no chão O linho nos teclados é a nova sensação Uh! Aqui é o swing do chapinha, menino Eu arrumei uma gatinha no batento a janela Me pegaram no namoro, namorando a janela Eu arrumei uma gatinha no batento a janela Que louco de amor pelo rebolado dela Tô morrendo de amor pelo rebolado dela Tô morrendo de amor pelo rebolado dela Eu arrumei uma gatinha no batendo da janela Me pegaram no namoro namorando mais ela Eu arrumei essa gatinha no batendo da janela Que louco de amor pelo rebolado dela Eu arrumei uma gatinha no batendo da janela Me pegaram no namoro namorando mais ela Eu arrumei essa gatinha no batendo da janela Tô morrendo de amor pelo rebolado dela 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 Quem foi que chegou? O playboy fazendeiro Tem muito gado no baixo e o bolcho é de dinheiro Quem foi que chegou? O playboy fazendeiro Eu tenho uma ralhuta, uma maraca e uma pageira Quem foi que chegou? Quem foi que chegou? O que é isso aí, menino? Tô morrendo de amor pelo rebolado dela Tô morrendo de amor pelo rebolado dela Olha que o paredão ligado, as minas vestem embaixo Mandei pra dar um filho pra fazer aquele churrasco E é só sossego, só felicidade Sou um chapinha que mora na cidade Tem muito gado no baixo, vou cheio de dinheiro E quando chegou, o playboy fazendeiro Olha que eu tenho uma ralho, samara com uma pageira E quando chegou, o playboy fazendeiro Tem muito gado no baixo, vou cheio de dinheiro E quando chegou, o playboy fazendeiro Eu tenho uma ralho, samara com uma pageira E quando chegou, o playboy Aqui sentado nessa mesa Só um copo de cerveja é minha companhia Essa casa tá tão cheia, parece vazia Sem você comigo E hoje está fazendo um ano Aqui no meu calendário está marcando ainda O dia e o mês Foi a primeira vez Do que me prometeu Será que você esqueceu Todos nossos planos, nossos filhos, nosso apartamento Da nossa lua de mel, do nosso casamento Vamos por te acreditar E agora estou sozinho Outra vez Isso aí é pra apaixonar os corações, menino De copo sempre cheio e coração vazio Estou me tornando um cara solitário Acreditar no amor Acreditar no amor já não faz mais sentido Não vou continuar nessa vida bandida Até você voltar Até você voltar E hoje é pra apaixonar os corações, menino E hoje está fazendo um ano Aqui no meu calendário está marcando ainda Por que me sol Acreditar no amor já não faz mais sentido Acreditar no amor já não faz mais sentido Acreditar no amor já não faz mais sentido Nessa vida bandida, até você voltar Isso aqui é tudo isso, é claro Vai a papo e sei aê Pira o bumbum legadinho Domingo de tarde, vou no Oregão Pra ligar pra novinha Chamo pra dar um rolé Veracidade com chapinha da pisadinha Desde a época do cruzeiro Sou pura excitação, só bebe cinquenta e um Mas na conta tem um milhão Juninho nos teclados, a nova sensação E bota pra torar o chapinha no paredão Na pop sem alimpina o bumbum Ou na pop sem alimpina o bumbum Ou na pop sem alimpina o bumbum Na pop sem alimpina o bumbum Domingo de tarde, vou no Oregão Da um na pop sem alimpina o bumbum Ou na pop sem alimpina o bumbum Ou na pop sem alimpina o bumbum Ou na pop sem alimpina o bumbum Vira o bumbum A minha vizinha, ela quer limpar o quintal Panejada dela, enfia, 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 enfia Assim ó Enfia, 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 enfia Panejada dela Vira o bumbum O palejada dela, enfia, enfia, enfia O palejada dela, enfia, enfia, enfia Fia cachorra A minha vizinha, ela quer limpar o quintal Comprou uma enxada nova, mas enxada tá sem pau A minha vizinha, ela quer limpar o quintal Comprou uma enxada nova, mas enxada tá sem pau Vou enfiar o pau na enxada dela Vou colocar o pau na enxada dela Vou enfiar o pau na enxada dela Vou colocar o pau na enxada dela Enfia, 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 enfia O pau na enxada dela Enfia, 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 enfia O pau não joga dela, enfia, enfia, enfia Enfia aí menino Usa chapinha da pisada Assim menino, valeu Valana, valeu Jéssica, as filhas tudinho arrochando aí Como é que você? Ainda tem coragem de falar comigo Além de não ter coração, não tem juízo Desde o que fez e veio me pedir pra voltar Você não merece o porcento da louca eu te dei Jogando essa história no porcento Destruí os sonhos que o dia sonhei Quer saber, calma pra você Você merece o título de pior mulher do mundo Agora cê sai de camarote, eu bebendo gelo Tomando cirote, curtindo na balada Só dando virote e você de bobeira Sem ninguém na geladeira Agora cê sai de camarote, eu bebendo gelo Só bebendo gelo e balada Só dando virote e você de bobeira Valeu daí só, tu tá escondido aí nessa fada Daqui a pouco tem daí só aqui mais nóis Valeu Luiz Cd, valeu só aí pra Luiz Cd Valeu no Cd, é Cala rocha É que me estica o farro Não dá pra descer aí não, menino Tem coragem de falar comigo Além de não ter coração, não tem juízo Fez o que fez e vem me pedir pra voltar Você não merece o porcento da louca que eu te dei Agora nossa história não pôs sem bom Destruí os sonhos que o dia sonhei Quer saber, calma pra você Você merece o título de pior mulher do mundo Agora cê sai de camarote, eu bebendo gelo Toma do cirote, curtindo na balada Só dando virote e você de bobeira Sem ninguém na geladeira Agora cê sai de camarote, eu bebendo gelo Toma do cirote, curtindo na balada Só dando virote e você de bobeira Sem ninguém na geladeira Pra saber que amor não é brincadeira Cadê a patricinha dançadeira? Tá aí, cadê ela? Chama a chapinha na pisada aí Doga na pegada na batida do chapinha Eita mulher, eita mulher Olha aqui, eu não vou pra casa Eu vou dormir no cabaré Eita mulher, olha o trabalho que tu me deu Quem manda na casa é tu e quem manda ainda sou eu Eita mulher Eita mulher, olha aqui Eu não vou pra casa, eu vou dormir no cabaré Eita mulher, olha o trabalho que tu me deu Quem manda na casa é tu e quem manda ainda sou eu Chega no cabaré Eita mulher, a mulher começa a gringar Dizendo que eu sou bonito Bota logo é pra gerar Vou logo pro desmantelho Seu botinho é pra mim Que eu vou é gastar dinheiro O dono do cabaré Sem inveja nem me Liga pra minha mulher Dizendo que eu tô aqui Quando ela chega, ela vem falar pra mim Seu cabra, rapariguei Pode ficar por aí Eita mulher, eita mulher Olha aqui, eu não vou pra casa Eu vou dormir no cabaré Eita mulher, olha o trabalho que tu me deu Quem manda na casa é tu e quem manda ainda sou eu Eita mulher, eita mulher Eu não vou pra casa, eu vou dormir no cabaré Eita mulher, olha o trabalho que tu me deu Quem manda na casa é tu e quem manda ainda sou eu Mas eita mulher, eita mulher, olha aqui Eu não vou pra casa, eu vou dormir no cabaré Eita mulher, olha o trabalho que tu me deu Quem manda na casa é tu e quem manda ainda sou eu Eita mulher, eita mulher, eita mulher Hoje eu não vou pra casa, eu vou dormir no cabaré Eita mulher, olha o trabalho que tu me deu Quem manda na casa é tu e quem manda ainda sou eu Chega no cabaré, eita mulher, eita mulher, eita mulher Eita mulher, olha o trabalho que tu me deu Eita mulher, olha o trabalho que tu me deu Eita mulher, eita mulher Eu vou dormir no cabaré, olha aqui Eita mulher, olha o trabalho que tu me deu Quem manda na casa é tu e quem manda em tu sou eu Arrocha até, acaba arrochando a porra Isso aqui é o Nuno dos Teclados e Patrícia dançando Não é Patrícia? A mulher dança, a menina é incrível Arrocha, menina, tem mais um aí Isso aqui é sucesso, nossa É só no treme, treme, só no treme, treme Patinha gostosinha, caixinha de feita, olha aqui Só no treme, treme, só no treme, treme Patinha gostosinha, caixinha de feita, olha aqui Só no treme, treme, não se apaixona, Bruno Só no treme, treme, só no treme, treme Patinha gostosinha, caixinha de feita, uma mão na frente, a outra na bundinha Mexendo a cabeça, empinando a bundinha Bota uma mão na frente, a outra na bundinha Mexendo a cabeça, empinando a bundinha Vou convidar ela pra subir no paredão Empinando a bundinha e quebrando até o chão Vou convidar ela pra subir no paredão Empinando a bundinha e quebrando até o chão Só no treme, treme, só no treme, treme Patinha gostosinha, caixinha de feita, olha aqui Só no treme, treme, só no treme, treme Patinha gostosinha, caixinha de feita, olha aqui Só no treme, treme, só no treme, treme A linda é bonitinha, vamos botar ela em repente Olha aqui, só no treme, treme, treme Segurando a pegada do chapinha, vai Isso aqui é a Patrícia Só no treme, treme, só no treme, treme Patinha bonitinha, vamos encaixar de feita, olha aqui Só no treme, treme, só no treme, treme Cantinha gostosinha, caixinha de feita, olha aqui Só no treme, treme, treme Rodinho, safadinha, tá olhando, é de repente Olha aqui, só no treme, treme Só no treme, treme, treme Patinha gostosinha, caixinha de feita Dá uma mão na frente, a outra na budinha Fechendo a cabeça, empinando a budinha Botar uma mão na frente, a outra na budinha Fechendo a cabeça, empinando a budinha Vou convidar ela pra subir no paredão Patrícia, safadinha, vai quebrando até o chão Vou convidar ela pra subir no paredão Empinando a budinha e quebrando até o chão Só treme, treme, só no treme, treme Patrícia, safadinha, vamos encaixar de feita Olha aqui, só no treme, treme Só no treme, treme Cantinha gostosinha, caixinha de feita Olha aqui, só no treme, treme Só no treme, treme Rodinho, despegada, vai encaixar de feita Olha aqui, só no treme, treme Só no treme, treme Rodinho, safadinha, vai no cana de repente E só lembrando que o rei das cabritinhas tá aí Daqui a pouquinho ele tá aqui pra nós É Aí chegando pra cá, rei das cabritinhas Valeu Patrícia A menina dança não é brincadeira não, menino Na rochada Aí dança sem preguiça, menino Deixa eu só pra cá que eu vou fazer essa daqui pra tu entrar, bichão Tu fazemos umas noites aqui que tu sabe que não pode ficar de fora não Assim galera, ó Eu vou tomar a saideira, eu vou tomar a saideira Saideira demorada, eu vou beber a noite inteira Toma a saideira, toma a saideira De garrafa ou de gatinha eu vou beber a noite inteira Toma a saideira, eu vou tomar a saideira Saideira demorada, devera a noite inteira Toma a saideira, eu vou tomar a saideira Saideira demorada Joga na pegada, na batida Se é final de semana, eu vou para o forró Eu convido as novinhas, para eu não ficar só Encho o tanque do carro e vou pro batidão Vou gastar meu dinheiro, beber, beber, é a diversão Se quiser beber, eu só vim aqui Saíbeira é a última, traz mais uma pra mim Se quiser beber, eu só vim aqui Saíbeira é a última, traz mais uma pra mim Vou tomar saíbeira, vou tomar saíbeira Saíbeira demorada, eu vou beber a noite inteira Toma saíbeira, vou tomar saíbeira De garrafa ou de latinha, eu vou beber a noite inteira Toma saíbeira, vou tomar saíbeira Saíbeira demorada, beber a noite inteira Vou tomar saíbeira, toma saíbeira De garrafa ou de latinha, eu vou beber a noite inteira Se é final de semana, eu vou para o forró Eu corri das gatinhas, para eu não ficar só Deixa o tanque do carro, e vou para o batidão Vou gastar meu dinheiro, beber, beber, é a diversão Se quiser beber, é só vir aqui Saideira é a última, traz mais uma pra mim Se quiser beber, dança aí vai bichão Saideira é a última, traz mais uma pra mim Vou tomar saideira, tomar saideira Saideira demorada, eu vou beber a noite inteira Toma saideira, vou tomar saideira De garrafa ou de latinha, beber a noite inteira Vou tomar saideira, tomar saideira Saideira demorada, eu vou beber a noite inteira Toma saideira, vou tomar saideira Essa aí foi nossa saideira, menina Até a próxima, se Deus quiser, menina E se abre um dos teclas É um menino que navega nas teclas Até a próxima, se Deus quiser Valeu galera, aí forrozeira, escapa rocha tudo Tchau galera, tchau, 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 tchau e tchau